Hoje tivemos a honra de receber aqui em Salinas, o nosso vice-governador, Matheus Simões, e é claro, vários prefeitos, prefeitas da nossa região, e isso faz com que a gente ainda aumenta mais a nossa expectativa de dias melhores. Então fica aqui os meus agradecimentos ao nosso vice-governador, super atencioso, esteve comigo no Hospital Municipal, vendo a nossa realidade, estivemos aqui na Orla do Rio, estivemos lá onde será construído o Campos da Unimontes. Eu tinha feito o compromisso durante a campanha que eu voltaria durante os primeiros seis meses de governo a cada uma das cidades que eu visitei, as mais de 85, e começo essa caminhada aqui por Salinas hoje, no compromisso de conseguir ouvir o que cada prefeito tem a dizer para a gente e o compromisso de voltar com as respostas que a região precisa. O compromisso nosso do governo do estado é trabalhar ao lado dos prefeitos, como o prefeito Kinka aqui em Salinas, para garantir que as oportunidades cheguem efetivamente para a população, para que a gente possa qualificar a renda e aumentar o volume de emprego gerado. Nós já transferimos os primeiros três milhões de reais para o início da construção do Campos, o compromisso é de 14 milhões de reais, o dinheiro já está reservado no governo do estado, é uma questão agora de finalização da contratação. O terreno já existe, o dinheiro já existe, o projeto já existe, e o nosso compromisso de, assim que a obra estiver pronta, viabilizar os cursos aqui. A ideia é de que pelo menos cinco cursos no total possam ser oferecidos no Campos aqui de Salinas. Tratamos com muito carinho, com muito cuidado, tanto os projetos de lítio, quanto o nicho dos projetos de ferro, já temos projetos de ouro em andamento, e vamos continuar trabalhando para transformar o projeto da SAM em realidade. O mineroduto é importante para a região, porque o volume de minério que vai ser produzido e transportado muda a realidade local sem que a gente dependa da infraestrutura rodoviária, que talvez seja a maior dificuldade da região. É uma luta nossa do governo do estado, luta de cada um dos prefeitos, e tem um compromisso meu de ir à Brasília conversar com o ministro Renan Filho sobre a necessidade de duplicação e concessão da 251, porque ela faz parte do desenvolvimento dos projetos de mineração do estado. Há algumas obras que são de competência estadual, e nós estamos tentando avançar nelas, superando alguns entraves legais. Aqui em Salinas, a prefeitura passou na nossa frente e já executou alargamento de calha, aprofundamento de rio, mas a gente sabe que em várias outras o desafio é grande. A calha do rio muitas vezes foi invadida por construções, nós vamos ter de remover famílias, mas o projeto já foi iniciado sob a coordenação do IGAM, e a gente espera que até a próxima estação chuvosa, antes dela, a gente tem condição de, em cada região em que há alogamento recorrente, a prefeitura tenha já um plano para poder executar ao longo dos anos. E com certeza, não só eu, mas também os prefeitos vizinhos, sairemos daqui com a certeza que dias melhores virão, e que nós iremos, com fé em Deus, realizar o nosso sonho como gestores, mas acima de tudo, o sonho dos nossos munícipes, para que nós possamos proporcionar dias melhores à nossa região.